o ato eu sou o vlad oliver vamos falar de três coisas que são importantes de explicar aqui a primeira delas respeito ao seguinte eu vi aqui vi render que eu estava vendo um problema no olho na nossa maio que é o seguinte vamos ver no cheio do editor e aí vou clicar aqui na lente para vocês entenderem uma coisa que eu coloquei a mais aqui que é o seguinte deixa eu dar um de litio de litio ok eu tinha o olho nesta condição aqui aqui tá este olho ele está extremamente escuro a parte de igreja que é muito por mais que a gente tente ela fica meio escurecida realmente então o que eu precisei fazer bom shift a eu fiz uma fusão com o transparente literalmente eu tô criando um dimmer para tirar um pouco da presença dessa dessa lente que para fazer isto isso aqui é aqui dentro do mixer e shift a cheio de mix cheio de aqui ok é e este objeto aqui vai vir aqui tu e o que ele faz ele é diminui a presença do olho do da lente do olho ou aumenta totalmente aqui eu ponto 345 foi aquilo que eu acho que eu achei que era razoável ok então esta foi a primeira correção que eu fiz é eu ainda vou falar sobre a bota daqui a bota ainda é um problema para gente mas um outro problema que eu queria tratar é o seguinte substância pente quando a gente vai a substância pente e eu vou vir aqui vou dar um sport texture eu estava usando isso aqui com da 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 infinita o que significa que ele espalha a textura e fica tudo faz aquele blend ali e mon monstruoso que eu passei a usar da da então o idade ou ok cola o que que significa significa isso significa que eu deu open folder aqui procurar tal da textura onde ela tá só porque eu falei deve estar aqui ok a textura passa a ter agora é ela passa a ser limitada não tem mais aquele blend shape entre as as peças aqui aqui é que garante na verdade que na hora da produção de alguns e alguns complementos ok para a textura você tem assegurado aqui só que não vai criar problemas de borda não é para o substância na é necessariamente essa esse esse blend shape esse blend shape foi feito para outros sócios para ainda para atenuar um problema que eu vou mostrar para vocês mais adiante ok bom resolvido isso também o último passo é falar sobre o step novamente porque porque ela tem pequenas manchinhas etc etc e eu preciso que essas coisas sejam melhor finalizados aqui e vou reconstituir a textura de frente aqui para ver o que que eu consigo melhorar nela como detalhamento ok bom eu tô enfrentando problemas de áudio como vocês podem perceber provavelmente não seja o microfone seja a placa porque eu já troquei dois microfones e eles continuam explodindo e vou fazer vídeos mais curtos para ver se eu não perco o material todo enquanto eu estiver falando por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo vídeo e aí